Então, gente, hoje o TJ tá aqui mais uma vez na época e o nosso imprevistado revelou pra gente que o sonho dele Compramos livros já Defesa da Amazônia e contos cortes Em seguida, começaram as atividades Tem pra cima, tem que aturar Você sabe como o povo tem um pouco de vida Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri